Que falta de respeito, estacionou na calçada e fechou a passagem. Ainda tem gente que faz isso. Que absurdo, né? E olha que também tem gente que atravessa a rua fora da faixa. Igual você. Estacionar sobre a calçada é tão irresponsável quanto atravessar fora da faixa de pedestre. Seja consciente. Um trânsito melhor começa com você. Detran. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo.